Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássico de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, estou aqui um Honda Fit LX, motor 1.4 do Flex, ano 2014. Vamos aqui aos detalhes deste belíssimo hatch, um excelente custo-benefício da Honda aqui para vocês. Um veículo acessível, completo. Ele possui rodas de liga leve, dá uma olhada no design da roda original. É aro 15, furtura o pneu 175-65, veículo na cor vermelha, sem nenhum detalhe de pintura, está extremamente nova a pintura do carro. Uma cor bem chamativa, bem bacana também no veículo. Vamos aqui a parte interna, acabamento interno revestido em tecido, possui vidros elétricos nas quatro portas. Aqui você tem os blocadores de vidro, travas elétricas, retrovisores também são elétricos, possui ajuste de volante. Os tapetes são originais de fábrica, ajuste do banco do motorista, os bancos também revestidos em tecido. Dá uma olhada aqui, olha, no acabamento do banco. Aqui está o banco do passageiro também, extremamente novo. Dá uma olhada ali na quilometragem do carro. Lembrando, é um veículo de ano de 2014, direção do veículo elétrica, proporcionando uma melhor dirigibilidade a vocês. Sou um original MP3 player, com entrada auxiliar. Possui também ar-condicionado, veículo, desembaçador, limpador traseiro. O câmbio é automático, dá uma olhada aqui, olha, no design do câmbio. É um veículo que possui também freios ABS, airbag duplo, frontais para motorista e passageiro. Você que está procurando, sinônimo de custo-benefício, um veículo completo. Para te proporcionar uma ótima dirigibilidade, conforto e segurança. Este é o carro para você. Este aqui é um Honda Fit, versão LX, câmbio CVT. Ano de 2014, vamos aqui a parte traseira agora. Também possui vidro dos elétricos, alto-falantes, dianteiro e traseiro. Aqui está a amplitude do carro, também contém entrada Isofix. Os bancos são bipartidos, irrebatíveis, são três cintos de três pontos. Vamos ver a parte do porta-malas. Agora, caso você queira saber o preço deste veículo, acesse vocêsdecarro.com. Aqui você tira todas as suas dúvidas com um de nossos consultores. Lembrando que fazemos trocas e financiamento. Acesse e envie sua proposta. Vamos olhar aqui no porta-malas. No espaço que ele vai te oferecer. As borrachas também, muito novas de acordo com o veículo. Meus amigos, você que está procurando um hatch completo, um veículo de extrema qualidade. Este é o carro para vocês. Este aqui é um Honda Fit versão LX, motor 1.4 Flex, ano 2014, câmbio CVT. Você está vendo aqui na Classific Carros, rua Cabelina Florença, no Guanabara e Campinas. Nosso telefone é 3243-6665. Meus amigos, esta é a Classific Carros. Negociando veículos e fazendo amigos. Negociando veículos eiros. Obrigado.